O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou hoje de uma videoconferência ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O ministro falou sobre o padrão de transmissão do novo coronavírus. Segundo ele, o pico da epidemia ainda não chegou ao país e que o aumento de casos deve ter uma rápida subida nos próximos três meses. No mundo ocidental, onde as informações são mais fidedignas, até para nós termos base a relatórios, relatórios científicos, sistema de saúde inglês, espanhol, francês, suíço e depois o norte americano, fica caracterizado que o vírus tem um padrão de transmissão, ele é muito competente e que cada pessoa, quando em trânsito, quando em movimento, a sociedade andando normal, essa competência, porque nenhum de nós tem imunidade, o vírus faz uma espiral, faz uma curva de 90 graus quando ele pega ar e sobe. Nós ainda não estamos nela. São Paulo está fazendo o início do seu redemoinho. A gente imagina que ela vai pegar a velocidade e subir nas próximas semanas, dez dias. A gente deve entrar em abril e iniciar a subida rápida. Essa subida rápida vai durar o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho, quando ela vai começar a ter uma tendência de desaceleração de subida. O mês de julho, ela deve começar o platô. Em agosto, esse platô vai começar a mostrar a tendência de queda. E aí, a queda em setembro é uma queda profunda, tal qual foi a queda de março da China. Esse é o cenário que o mundo ocidental está trabalhando. E aí, a queda profunda. E aí, a queda profunda.